Fortaleza em um abril quase perfeito em 2023. O time de Vosvoda conquistou resultados importantes durante o mês. O Fortaleza atravessou o abril de modo invicto. Foram nove jogos, com sete vitórias e dois empates. Ao todo, marcou 26 gols marcados e sete sofridos. No período, acumula o pentacampeonato cearense, uma vitória na Argentina pela Copa Sul-Americana e classificação na Copa do Brasil. Com a sequência positiva, o Fortaleza também acumulou recordes quebrados. Os últimos foram diante do Fluminense, primeira vitória de Vosvoda contra Fernando Diniz no comando dos clubes, além da primeira vitória leonina em casa diante do time carioca em 18 anos. E as marcas não param. Em abril, o Fortaleza virou o clube com mais gols do futebol brasileiro, totalizando 69 bolas na rede. Apenas no mês vigente, foram 26. Os artilheiros são Thiago Galhardo e Lucero, ambos com 12 gols. O Fortaleza consolidou a formação 4-2-3-1 em abril. Com centroavante, um segundo atacante, meia centralizado, dois atletas abertos e dois volantes. Assim, o time ampliou a solidez defensiva com entrada de peças como lateral esquerdo Bruno Pacheco e cedeu uma nova dinâmica ao elenco.